Olá pessoal, aqui é do canal Digitei e hoje eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do calendário de 2023. Eu vou passar aqui mês a mês, mostrar os feriados, algumas datas comemorativas importantes para você se programar para o ano de 2023, os feriados, se tem feriadões, carnaval, enfim, para você saber aí quando caem os feriados e as principais datas do ano de 2023. Ok? Então, vamos lá. Mês de janeiro aqui, nós temos primeiro, o ano novo, confraternização universal, vai cair no domingo, então dia 31 para dia 1º, no ano de 2023, aí na virada, será sábado e domingo, ok? E depois, no mês de janeiro, não temos nenhum feriado durante a semana, perfeito? Passando aqui para o mês de fevereiro, nós temos o carnaval, que é um feriado, na terça-feira, dia 21, ok? Então, o feriadão de carnaval aí começa sexta, sábado, sexta não, né? Dezoito, sábado, dezenove, domingo, vinte e segunda, vinte e um na terça, que é o carnaval. Então, o comércio, a indústria, todo mundo volta a trabalhar aqui na quarta-feira de cinzas, no dia 22, após o meio-dia. Esse é o único feriado de fevereiro. Em março, nós também não temos nenhum feriado durante os dias da semana, nem nos finais de semana, temos somente uma data bem importante, que é o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, mas não é feriado, ok? Já no mês de abril, nós temos no dia 7, sexta-feira santa, cai na sexta-feira, obviamente, na Páscoa, no domingo, depois nós temos o feriado de Tiradentes, caindo no dia 21. Então, nós temos um feriadão aqui, no feriado do dia 21, são dois feriadões seguidos, um no dia 7 e um no dia 21, no mês de abril de 2023, perfeito? Se você quer saber sobre as luas também, é só acompanhar aqui, já está aqui no calendário, e lembrando que esse calendário está disponível no nosso site, é só lá e baixar, primeiro link na descrição aqui, é só entrar lá e baixar o calendário, caso você queira ter no seu computador, para imprimir, enfim, ok? Primeiro link na descrição. Continuando, mês de maio, primeiro de maio, dia do trabalho, feriado, segunda-feira, também o feriadão aí, sábado, domingo e segunda, todo mundo retorna ao trabalho na terça-feira. Então, aqui praticamente, 7, 21 e primeiro, são de duas em duas semanas aqui, nós temos um feriadão. Esse mês, esse 2023, temos bastante feriadões. Retornando aqui, depois, uma data comemorativa, dia 14, dia das mães, mas não é feriado. Junho, nós temos aqui Corpus Christi, ele não está em cor diferente aqui, porque Corpus Christi é um feriado facultativo. Algumas cidades fazem, outras não. Então, você verifica se a sua cidade faz o feriado aí de Corpus Christi, ele é facultativo. Depois, outra data comemorativa, dia 12, também não é feriado, dia dos namorados. E 24, São João, também é data comemorativa. Passando para o mês de julho, mês de julho, não temos nenhum feriado nacional, nós só temos aí uma data comemorativa, dia do amigo, no dia 20. Mas, nenhum feriado nacional. Então, aqui nós temos agosto. Agosto também não temos nenhum feriado nacional. Temos somente o dia 13, que é o dia dos pais. Aqui está 14 nesse calendário, mas está errado, está ok, pessoal? É dia 13. É no segundo domingo de agosto. Alguém errou aqui na hora de fazer o calendário, mas é dia 13, perfeito? Em setembro, nós temos um feriado no dia 7. 7 de setembro, cai quinta-feira, Independência do Brasil, Proclamação da República, no dia 7. Em outubro, nós temos dia 12, quinta-feira também, Nossa Senhora Aparecida, dia das Crianças, no dia 12. Depois, nós temos dia 15, que é só uma data comemorativa, dia dos professores. Mas, feriado, dia 12 de outubro, dia das Crianças. Novembro, nós temos finados, no dia 2, quinta-feira. Depois, nós temos Proclamação da República, no dia 15, que cai quinta-feira. E temos aí, Consciência Negra, que são algumas cidades aí que fazem feriado. Algumas cidades, como São Paulo, algumas cidades aí, têm o feriado da Consciência Negra, no dia 20. E passando para dezembro, nós temos aí, dia 25, Natal vai cair segunda-feira. E o Ano Novo também, dia 31, também cai de segunda-feira. Ok, pessoal? Nesse próximo 2023, agora, nós vamos ter o Natal caindo na segunda-feira. Feriadão também. Então, alguns feriadões aí, de sexta-feira, e alguns de quinta, no calendário aí, no ano de 2023. Ok, pessoal? Aí, para você, para ajudar um pouquinho aí, você se programar para o ano de 2023. Se gostou, deixa o seu gostei aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E até a próxima!